A maioria dos carros transporta apenas uma pessoa. Parece egoísmo e é. Essa é uma das razões para que o trânsito engarrafe na maioria das grandes cidades. Já pensou em trocar o seu carro pelo transporte público? Ou mesmo pedalar quando o trajeto for mais curto? Ou até, quem sabe, fazer o caminho a pé? Nas ruas, tentamos descobrir qual é a melhor opção. Primeira parada, terminal de ônibus. Sem dúvida, o transporte mais usado pela população em todo o país. No Ceará, a maior concentração de frota urbana está na capital. Os ônibus em Fortaleza são pontuais. A passagem é barata. Porém, a demanda de veículos para o grande número de passageiros é baixa. O resultado é aquele empurra-empurra, muito calor e o risco de quem viaja pendurado nas portas. A gente vai tentar agora entrar em um dos ônibus. Está um pouco cheio, as pessoas vão se apertando para poder conseguir um espaço. Ainda dá para entrar? A gente pode tentar? Vamos? Tem como eu entrar aí? Tem como apertar mais um pouquinho? Oh, estou aqui. Você vai pegar meu lugar? Rapaz, isso aqui é uma bacharia para nós aqui, viu? Por quê? Isso aqui não é coisa de gente não. A gente paga para andar de ônibus, mas de xerreta aqui não. Vem, vem, vem. Isso aqui. Vem, servindo para cá. Com licença. Bom, a gente está aqui na porta, está muito cheio. Vai assim a viagem inteira na porta? Horrível. Mas depois que o ônibus começa a andar, vocês não entram mais, ficam aqui na porta? Não, fica complicado. Se você tivesse um carro, você preferia andar de carro ou de ônibus? Mil vezes de carro. Não tem condição de andar de ônibus aqui em Fortaleza. Todos os dias você pega ônibus? Todos os dias. Todos os dias é assim? É assim, todos os dias. Complicado. O que você acha que tinha que melhorar? A quantidade de ônibus. Exatamente. Porque é muito pouco ônibus, principalmente para a linha do Grande Circular. Calor? Horrível. Horrível. Isso é cotidiano. E só não reduz o número de passageiros porque nem todo mundo tem dinheiro sobrando para comprar e sustentar um carro. Apesar disso, na segunda maior capital do Nordeste, este engenheiro de trânsito garante que o transporte público é a solução. Sem dúvida nenhuma. O transporte público é a solução para qualquer cidade que queira ter um sistema de transporte, um sistema viário adequado com fluidez. Uma vez que o transporte público, ele transporta muito mais eficiente que o transporte individual. Nós notamos que nas nossas cidades brasileiras hoje, a velocidade operacional do transporte público cai em função do número de automóveis que a cada ano, numa taxa de 7% ou 8%, cresce. Então, à medida que mais carros são adquiridos nas cidades, a velocidade operacional do transporte público e aí começa a gerar os congestionamentos. Ou seja, uma viagem de um ônibus no horário do pico, no nível de serviço D, ele está com a capacidade ali de 82 passageiros. Isso considerando o tipo de ônibus sem pesado ou pesado. Se comparar com o automóvel, com a capacidade de 5 passageiros, você vê que há uma diferença muito grande no transporte. Se eu for passar esses 82 passageiros, cada um para um veículo, nós precisamos de um espaço de quase um quarteirão para que esse usuário faça essa mesma viagem. E o número de ônibus é suficiente para atender a demanda de passageiros? Trazendo para hoje, nós estamos cientes, nós engenheiros e especialistas aqui do transporte, que o número de ônibus que tem em Fortaleza atende de forma satisfatória a população do município. O que ocorre em função de não ter a priorização e em função desse aumento da frota de veículo individual, à medida que esse número vem aumentando de automóveis na cidade, as velocidades operacionais caem, os congestionamentos aumentam. Por não ter priorização, os ônibus continuam, ficam presos nos congestionamentos. Então, não adianta a prefeitura adquirir mais ônibus para colocar nas linhas, porque ele vai continuar preso nos congestionamentos. O senhor trocaria o seu carro por um ônibus? Sem dúvida. Eu fui usuário muitos anos e sou, principalmente quando eu vou ao centro da cidade hoje, eu não, né, por causa dos estacionamentos do centro da cidade, eu prefiro deixar meu carro em casa. O que vocês acham do transporte público de Fortaleza? Eu procuraria. Não é ruim, não. O problema é o trânsito. Os ônibus em si, eu acho bom. Agora, o problema só é o trânsito, que está muito congestionado, acaba atrasando a vida da gente. Por quê? Tudo lotado, sempre. Tem lugar para sentar? Nunca. Aqui nunca tem lugar para sentar. Uma segunda opção de transporte público é o metrô. Em Fortaleza, a empresa Metrofó não concluiu as obras. Por enquanto, os trens urbanos ainda tomam conta da cidade. O transporte é viável por ser rápido e barato. O problema é que as linhas férreas estão cada vez mais escassas. As estações não ligam a cidade de uma ponta a outra. Mas o governo afirma que tem projeto para Fortaleza. Até a Copa do Mundo de 2014, o sistema de metrô estará a pleno vapor. Mas até que a Copa do Mundo chegue por aqui, nós contamos com os trens, que fazem trechos curtos em apenas oito bairros da cidade. O que obriga a maioria dos passageiros a pagar duas conduções. No caso, um trem e um ônibus. O gasto é dobrado. Quem mora próximo a uma das oito estações, prefere pegar o trem. É a condução favorita dos passageiros. Por que o senhor preferiu o trem ao ônibus? Porque o trem é um transporte mais rápido. A gente chega mais rápido em casa. E o ônibus, você sabe que o ônibus demora muito a gente chegar, né? Por causa do sinal, por causa dos buracos nas ruas, né? Por que o trem? Porque o trem é mais rápido, melhor. Menos lotação e agilidade também. O trem é mais barato, vai mais rápido. E agora tem segurança dentro dos vagões, aí é uma boa. O ônibus é pilotado, precisa ficar pisando. Quando o cara freia, você fica todo doído. O trem, no meu caso, vai até mais rápido. Você está trocando dois ônibus por um trem no dia de hoje, que é mais rápido. Eu estou trocando quase três, porque eu estou vindo de Maranguape. Aí, de Maranguape, eu ia descer no terminal do Siqueira. Lá eu pegava o Grande Circular para o terminal do Antônio Bezerra, para poder ir lá para o meu irmão. Então, vale a pena pegar um trem? Vale a pena, sim. Na Estação João Felipe, no centro de Fortaleza, encontramos essa composição. Está acabada. Praticamente um ferro velho, imprópria para o transporte. Este trem não circula mais. Pelo menos, a empresa está trocando os trens velhos por unidades novas e confortáveis, e com sistema de ar-condicionado. Mas os trens antigos estão sendo substituídos aos poucos. E, dependendo do horário, os passageiros ainda viajam em composições inadequadas. O que você achou desses novos vagões de trem? São mais confortáveis? Os novos são. Eu só acho que o problema é porque eles não tiraram os antigos. Ainda estão circulando, ver quando. Deviam botar os novos toda hora, né? Eles botaram, tinha aqueles antigos, eles botaram outros. Agora botaram o que é com ar-condicionado, né? E esse assunto não para por aqui. Na segunda parte dessa matéria, você confere alternativas que ajudam a fugir do trânsito.